Diplomata e jurista, político, jornalista, Rui Barbosa é para muitos o mais versátil e inteligente baiano da história. Um documentário retrata a vida de Rui Barbosa. Thayne Barros acompanhou o lançamento aqui em Salvador e conta pra gente. O filme revela a vida e a obra desse baiano multifacetado na monarquia e na Primeira República. Hoje aqui no Cine Galper Rocha, nesta segunda-feira, o lançamento foi apenas para convidados, encerrando a agenda do marco histórico de 100 anos da morte do Águia de Haya. O espírito libertador e democrático desse baiano notável chegou ao cinema através do filme A Voz de Rui. Reconhecido por suas propostas políticas e educacionais, Rui Barbosa se tornou uma referência na defesa das liberdades individuais e de imprensa. O filme exibe cenas históricas e os bastidores da vida no baiano, na sua trajetória como jornalista, político, jurista, diplomata, na Bahia, no Rio de Janeiro e no exterior, através de depoimentos de especialistas na vida e na obra de Rui Barbosa. A ideia do filme é também ser levado às escolas e universidades para servir como uma ferramenta educativa. Mais informações você confere na TV Aratu.